Opa, nem senta porque você foi demitido, vem aqui comigo. Demitido? Caramba! Então, você foi demitido, seu aviso prévio vai ser idealizado, você não precisa mais cumprir, pode ir embora, mas primeiro assina aqui. Tá bom, eu assino, né? Caramba, eu fui demitido, e agora o que eu faço, hein? Bom, pelo menos eu tenho alguns direitos aí, né? Eu vou receber o saldo de salário, que são os dias que eu trabalhei esse mês, também vou receber as minhas férias proporcionais, que é do período que eu tenho de aquisição de férias, também vou receber o décimo terceiro proporcional, também vou receber esse aviso prévio indenizado, e como eu tenho bastante tempo de casa, o valor vai ser considerável, e também tenho direito aos 40% de multa do FGTS, que eles têm que depositar diretamente na conta do FGTS. Além disso, eles vão ter que liberar todas as guias para eu conseguir sacar o FGTS, e também conseguir dar entrada no meu seguro desemprego. Mas é muito complicado a gente ser demitido. Caramba, já fazem 11 dias corridos que eu fui demitido e ainda não pagaram as minhas verbas recisórias. Eu vou entrar em contato porque tem alguma coisa errada. Então, fazem 11 dias que eu fui demitido e vocês têm que pagar o funcionário depois de 10 dias corridos que ele é demitido. Se ele não cumpre o aviso prévio, é do momento da demissão. Se ele cumpre o aviso prévio, é do último dia do aviso prévio. Então vocês têm que pagar uma multa, que é equivalente a um salário que eu recebia. Então, além de toda a verba recisória, agora vocês vão ter que me pagar uma multa. Caramba, ainda não fizeram pagamento para você? De fato, você está certo. Pode deixar que eu vou resolver e a multa vai ser depositada. Mas só me fala uma coisa, como é que você sabe de tudo isso? Ah, mas isso aí é muito simples. Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais.